Olá, eu sou o Dudu Fagundes, o maestro das ruas. Eu comecei a minha vida profissional há muitos anos escrevendo partituras em um banquinho em frente à Escola Nacional de Música da UFRJ para milhares de artistas que precisavam registrar as suas obras e garantir os seus direitos autorais. Hoje nós criamos o Movimento Ruísta, um movimento que é feito por milhares de artistas oriundos da base da pirâmide social. E juntos nós pretendemos fazer uma revolução artística e cultural, não só no Brasil, mas no mundo. O Movimento Ruísta hoje alcança diversos países com grandes representações na Europa, na América Latina e nos Estados Unidos. Nós esperamos você para participar conosco dessa revolução. Se você já é artista, vem pra cá, vem ser ruísta Aqui todos somos fera E vamos correr pra galera Se você já é artista, vem pra cá, vem ser ruísta Aplausos Aplausos Aplausos